Representantes do governo da Etiópia estão no Brasil para conhecer a experiência brasileira na área de água e saneamento básico. Além de Brasília, os representantes etíopes também vão visitar o Ceará para conhecer de perto os programas desenvolvidos pelo governo brasileiro nessa área por lá. A relação entre os dois países vem crescendo nos últimos anos. Só em 2013, o Brasil exportou para a Etiópia quase 63 milhões de dólares em produtos como fumo e equipamentos agrícolas. De Brasília, Leandro Alarcon.